muito bem e vamos começar o programa de hoje com a nossa coluna, nossa querida coluna mente aberta, doutor Maurício Gadben já está aqui com a gente tudo bem doutor Maurício? Tudo bem Angélica, um prazer estar com vocês de novo pra conversar sobre mais um tema muito importante pras nossas vidas. Está se sentindo bem as quintas-feiras? Está bem? Está ótimo. Então vamos permanecer assim as quintas-feiras, muito bom, na verdade a mente aberta essa coluna, pode ser qualquer dia da semana, né? Porque ela é uma delícia. Bom, doutor Maurício, eu estou aqui com duas telespectadoras que enviaram mensagens. Caroline Gomes, parabéns pelo programa Mente Aberta, eu e minha família assistimos todos eles. Recomendo porque é um excelente programa e ajuda a gente. Doutor Maurício Gadben está de parabéns. Mente Aberta, melhor programa de TV que eu já assisti e assisto todas as terças-feiras. Carol, agora todas as quintas-feiras, hein? Mas fica ligada com a gente. Obrigado, Caroline. Tomara que a gente possa estar te ajudando. Que bom que você é sensível aos temas que nós conversamos aqui, porque eles dizem de fato respeito diretamente as nossas vidas. Com certeza. Eu também sou sensível aos temas, tá? É muito. tudo isso, doutor Maurício. E a Cristina, a Cristina tem 55 anos. Vou ler aqui o relato dela. Sou muito ansiosa, nervosa, problemática. Na verdade, sempre fui assim, só que agora está me afetando o serviço, eu não consigo conversar. Sou muito mal-humorada. Eu até chorava muito, tinha muito medo, mas hoje eu não consigo nem chorar. Sou mãe de sete filhos, sendo que um dos filhos está preso. E depois disso, eu virei um lixo humano. Estou separada do marido há 20 anos, por ele ser alcoólatra. Ai, ai, ai. Que tudo complexo, mas aí, né? Dá pra gente entender um pouco o mal-humor também. A vida tá amarga, né? Olha, tem algumas pessoas que às vezes eu atendo. A primeira pergunta que eu faço é assim, você jogou pedra na cruz? Nossa, é muita coisa, né? Sete filhos. Um deles tá preso. E separado do marido. Marido alcoólatra. Que duro, né? Ô, Cristina, não tem jeito de... Difícil a gente ter bom humor com uma história dessa, com uma vida dessa, né? Existe um quadro dentro da psiquiatria que a gente chama de distimia. É um nome que no fundo ele significa o seguinte, mal-humor. Mal-humor. Mal-humor crônico. A distimia é um quadro de mal-humor crônico. É um quadro crônico de depressão. É uma depressão um pouco mais leve, mas que dura muito tempo. Porque o mal-humor é normal, né, doutor Maurício? Ter mal-humor de vez em quando, de vez em quando a gente acordar azedo, não é problema, né? Não, de jeito nenhum. Faz parte da vida. Como a tristeza faz parte da vida, como sentir ansiedade faz parte da vida. Mas, sabe aquelas pessoas que andam com uma nuvem negra em cima da cabeça? Aonde elas vão, aquela nuvem vai atrás. Essa pessoa que vive de mal-humor. E é importante que a gente diga isso, porque assim, isso compromete muito a qualidade de vida dessa pessoa. Da pessoa e de quem está em volta. E de quem está em volta. Mas isso que você disse do crônico, do mal-humor crônico, sendo aí uma ramificação da depressão. Realmente quando a gente consegue perceber que uma pessoa que às vezes nem era mal-humorada e começa a ficar azeda, insuportável durante um tempo, já é um sinal de alerta aí de que uma depressão pode estar batendo a porta, né? Claro. E a Cristina, ela fala uma coisa importante que ela diz assim, olha, eu era desse jeito, mas quando isso já começou a comprometer o meu trabalho, o meu serviço, aí eu resolvi procurar ajuda. Então é muito importante que as pessoas percebam isso. Às vezes a doença mental, ela, quer dizer, nós somos do jeito que somos. É só quando aquilo começa a comprometer nosso trabalho, nossos relacionamentos, nosso estudo, nosso sono, é que a gente vai procurar ajuda. Às vezes a gente precisa procurar ajuda até antes, mas é quando a nossa vida relacional, a vida profissional, a vida laborativa começa a ficar comprometida, que a gente vê que precisa de ajuda. É o caso dela. E quando essa pessoa é casada e tem um quadro de distimia, o relacionamento é sempre um relacionamento fracassado, insatisfatório. Quer dizer, essa pessoa precisa saber que ela precisa de ajuda. É claro, a principal ajuda não é tratar só o sintoma. Nós temos tratamento para esse quadro de depressão, para esse quadro de ansiedade, para esse quadro de transtorno de humor. Mas a principal atuação que algum terapeuta pode ter junto a essa pessoa é ajudá-la a perceber por que a vida dela se tornou daquele jeito. E aí nesse momento precisa de medicação, é isso? Nesse momento, até para a pessoa conseguir sair dessa situação, ela toma um medicamento para conseguir organizar a vida de uma forma com que a vida fique mais prazerosa. Sim, eu digo sempre para meus pacientes isso. Olha, a medicação, ela vai tratar sintoma, a ponta do iceberg. Mas nós temos que lembrar sempre que sintoma é sempre a expressão de algum conflito interno. Então, tratar de fato dessa pessoa é tratar dos conflitos que ela traz dentro e que, em geral, são inconscientes. Ela não tem nem noção do que está acontecendo dentro do mundo interno dela. Quando bota para fora, aparece cada coisa. Aí aparece somatizações, aparecem esses transtornos de humor. A pessoa que tem uma dor de cabeça crônica, a pessoa que vai menstruar, começa a ficar naquele estado de mau humor. Às vezes está chorando sem parar, não sabe nem porquê. A gente precisa de ir para dentro dela para enxergar o que é que está levando ela a ter esses sintomas. Então, nós damos remédio, sim. E o remédio ajuda muito a aliviar o sintoma. Para poder ir arrumar a casa enquanto isso, né? Vai arrumando a casa. Que bonito isso que você falou. Não é? É muito bonito. Então, a medicação para você ter condição de arrumar a casa. Daqui a pouco consegue até desmamar dessa medicação. Claro. E a vida está diferente. A vida está toda diferente. A dela e das pessoas que estão em volta. Com certeza. Você imagina, você que é mãe, você que é pai, principalmente você que é mãe, imagina o seu filho, que penso que deve ser ter uma mãe deprimida, uma mãe mal-humorada, o tempo todo crítica, o tempo todo se queixando, azeda, como você falou. Mas para o parceiro, para a parceira também, ter aquela pessoa do lado... A qualidade de vida está muito comprometida, né? Sim. A qualidade de vida é um pouco isso. É a percepção que a pessoa tem sobre a felicidade e a satisfação que ela tem nas diversas atividades da vida. Então, quando tudo está ruim, quando nada satisfaz, quando você é um insatisfeito crônico, um mal-humorado crônico, você precisa saber que você precisa de ajuda. E tem ajuda para você. Pois é, mas como é que funciona todo esse processo? A gente está vendo que terapia é necessária. Não é? É fundamental você ter alguém, ter um espaço para você se colocar, alguém que tenha um olhar diferenciado, que consiga conversar com você com outro olhar, com outro viés. Ele não vai simplesmente discutir com você os seus sintomas. Ele vai enxergar você como um ser histórico, como um ser da fala, um ser que vai tentar simbolizar em palavras os seus sentimentos. A criança, ela ainda não aprendeu a simbolizar. Ela vive aquilo lá e aquilo fica dentro dela e às vezes passa uma vida dentro dela. Aquilo precisa ser nomeado, precisa ser trazido à tona, precisa ser elaborado. O mal-humor também pode acometer as crianças, não pode? Sim, claro. Essa irritação crônica. As depressões, em geral, em criança, elas se apresentam de uma forma um pouco diferente do adulto. O adulto tem muito mais tristeza, tem muito mais uma tristeza profunda, que não melhora, contínua, associada a um cansaço extremo, associado a uma falta de interesse nas coisas, sentimento de insuficiência, sentimento de inutilidade, sentimento de culpa, sono perturbado, apetite perturbado. A criança, ao contrário, ela fica mais irritada, mais briguenta, mais sem vontade de fazer as coisas. Você que é pai, você que é mãe, esteja atento a essas manifestações do seu filho. Às vezes, ele é diagnosticado simplesmente com uma dificuldade de aprendizagem, às vezes ele não está se dando bem na escola, nem com os amiguinhos, às vezes nem consegue fazer amiguinhos, bate em todo mundo. Essa criança está precisando de um olhar diferenciado. E tem terapia para criança também, como tem para adultos. Todos podem aproveitar muito desse espaço que os psicólogos, que os psicanalistas, os psicoterapeutas têm e oferecem. Tomara que você dê a sorte de achar alguém bom que possa te escutar e te compreender. Doutor Maurício, muito obrigada pela sua participação. Mais uma vez, nosso momento aqui de conversar, na coluna Mente Aberta, quinta-feira que vem, a coluna está de volta. E quem quiser entrar em contato... Vamos lá, mauriciomenteaberta, arroba hotmail.com ou na página do Face lá, Mente Aberta. Muito bem, está aí para vocês. Muito obrigada e até quinta-feira que vem. Até quinta-feira, espero você com a gente aqui. E agora nós vamos para um breve intervalo, mas daqui a pouquinho eu estou de volta. E agora nós vamos para um breve intervalo,